Oi minha gente, sejam muito bem-vindos ao 23º episódio dessa temporada dita todo dia que já está quase acabando. Se você ainda não ouviu os outros episódios, a playlist está linkada aqui na descrição do vídeo. E o episódio de hoje é para você que está procurando uma alternativa para substituir a manteiga. Pois é, eu vou te ensinar a preparar uma manteiga 100% vegetal, cremosa, para você passar no seu pãozinho, no seu cuscuz, na sua tapioca. Além de ser saudável, é rica em fibras e saborosa. Então se você quer aprender, venha comigo, mas antes deixe o seu like nesse vídeo, o seu like é importante demais para o crescimento do canal. Se inscreva se for novo aqui, ative o sininho de notificação para você não perder nada. Agora sim, bora para a receita. Para fazer essa manteiga vou utilizar aqui uma xícara de aveia flox fino, a medida da minha xícara de 240 ml, mas vou deixar a quantidade em gramas na descrição do vídeo. A aveia será o ingrediente principal para fazer essa manteiga. Além de ser um cereal rico nutricionalmente, é barato. Então você vai ter uma manteiga saudável e ainda vai conseguir economizar bastante. Então em seguida eu vou adicionar uma xícara de água quente. E agora vamos deixar aqui, deixa eu pegar uma colher, calma aí. E agora eu vou deixar essa aveia hidratar por aproximadamente 30 minutos. Porém se você for utilizar água natural, eu aconselho que você deixe aí por no mínimo duas horas. Então deixe eu descansar aqui e daqui 20 minutos a 30 eu volto para a gente dar continuidade na receita. Se passaram aqui 30 minutinhos que a minha aveia ficou hidratando na água quente. E sugou bastante a água. A aveia ainda está morna, mas tem problema não. A gente vai bater mesmo assim. Agora eu vou passar isso aqui para um liquidificador. passar tudo para cá. Eu vou adicionar 100 ml de óleo de coco. Pode ser de azeite, tá? Ou você pode mesclar os dois óleos. Ou pode ser óleo de linhaça, ou pode ser um outro tipo de óleo mais saudável que você tiver aí na sua casa. Esse óleo de coco que eu estou usando aqui, ele é caseiro. Você vai economizar muito mais fazendo óleo de coco em casa. Eu vou deixar o link da receita do óleo de coco na descrição do vídeo, tá? No vídeo do óleo de coco eu ensino também a fazer o leite de coco caseiro para uma semana, tá? Então no mesmo vídeo você vai aprender a fazer o óleo de coco. É muito fácil de fazer e você ainda vai economizar bastante. E para essa manteiga não ficar sem graça, tá? Sem sabor, eu vou temperar com sal. Então vou adicionar aqui ó, uma pitada de sal. O sal também vai ajudar aqui na conservação da manteiga. Vou usar também um temperinho desidratado. E aqui eu tenho cebola desidratada, alho desidratado, salsinha. Você pode usar os temperinhos aí de sua preferência. Vou adicionar uma pitada de cúrcuma. A cúrcuma vai deixar a nossa manteiga aqui mais amareladinha, né? Lembrando aí um pouco a manteiga tradicional. Além também da cúrcuma ter propriedade anti-inflamatória, tornando aí a nossa manteiga vegetal anti-inflamatória. Então agora eu vou bater bem esses ingredientes. Ó, gente, já bati bem aqui e olha só como é que já fica cremosa a nossa manteiga, ó. Bem amarelinha. E aqui você pode ir acertando o sal, pode ir acertando o temperinho, tá bom? Até ficar bem saborosa. Gente, eu me surpreendi com o sabor de manteiga vegetal feita com aveia. Gente, é maravilhosa. Muito saborosa mesmo. Parece não ficar gostosa, mas fica uma delícia. Vou passar aqui, ó, pra essa vasilhinha. O indicado é você adicionar em uma vasilha tanto de vidro quanto de plástico, que esteja bem limpinha e que tenha tampa, tá? Pra poder conservar melhor. E aqui já está no ponto pra você servir. Eu vou levar pra geladeira por duas horas pra vocês verem como é que fica a consistência depois de levar pra geladeira. Ela fica bem cremosa e bem firme. Mas aqui você já pode passar no seu pãozinho, pode passar na sua tapioca, no seu cuscuz, na sua torrada. E se você tem dúvida, a aveia tem baixo índice glicêmico, porque ela é rica em fibras e isso vai fazer com que você tenha uma absorção mais lenta do carboidrato, tá? A aveia só tem benefícios maravilhosos, além de ser um cereal muito barato e prático, versátil também, né? Que dá pra fazer várias receitas. Então aqui, minha gente, eu vou tampar e vou levar pra geladeira por aproximadamente duas horas. Só pra mostrar pra vocês como é que fica a consistência depois de ficar na geladeira. Depois eu falo pra vocês a questão da durabilidade e como você deve conservar. Ó, eu tô aqui fazendo uma tapioquinha pra gente passar manteiga. Já vai servir também pro meu lanche da tarde. Acho que vou até fazer um ovinho aqui. Ó, quando começa a levantar as bordinhas assim, é porque a tapioca já está ok pra virar. Então ó, vira. Ó, e depois que você vira, é só deixar uns 30 segundos e já pode desligar. Vou fazer um ovinho aqui também, gente, porque como vai ser meu lanche, aí eu já faço uma coisinha completa. Ó, já são quase 6 horas da tarde e eu ainda não lanchei, minha gente, criando conteúdo pra vocês. Por isso, deixa o like no vídeo, por favor. Ó, vou quebrar um ovinho aqui. Vou colocar aqui um sal, pimenta do reino e um sal. Como essa frigideira é antiaderente e eu vou passar lá a manteiga na tapioca, eu não vou colocar nada aqui, né gente? Nada de gordura, né? Porque lá já tem a gordura de coco, então já está ótimo. Vou deixar esse ovinho aqui ficar pronto e simbora lá pra ver a nossa manteiga que já está pronta também. E a nossa manteiguinha aqui, ó, ficou 2 horas na geladeira. Vou mostrar aqui pra vocês como é que fica depois de ir pra geladeira. Olha que coisa linda, gente! E olha só essa cremosidade, minha gente, dessa manteiga depois de ficar na geladeira. Olha só! Que delícia! Eu vou passar aqui, ó, na minha tapioquinha. De uma coisa eu sei. Ó, passei aqui a manteiguinha na tapioca. Ela fica muito saborosa, tá? Que eu já experimentei ela pura. Vamos ver aqui na tapioca com esse ovinho. Eu estou com muita fome, gente. Dizem que quando a gente está com fome tudo fica gostoso, então bora lá. Nossa! Nossa! Nem precisava ter colocado sal no ovo agora que eu lembrei disso. Eu esqueci que ela já é temperadinha, minha gente. Ponto positivo pra essa manteiga. Muito mais saudável do que a convencional. Contém mais fibras e nutrientes excelentes pro nosso organismo. É muito saborosa, temperadinha assim. Ela fica muito saborosa. Com certeza se você não usar temperos, ela pode ficar um pouquinho mais sem graça, vamos dizer assim. É uma excelente alternativa pra quem não pode consumir o leite de vaca devido a alguma alergia ou intolerância. Ela é uma excelente alternativa pra usar como patezinho saudável também, viu? Porque fica parecendo um patezinho. E o ponto negativo, o único dela, é que não pode aquecer. Então a única forma de você usar ela é em temperatura ambiente ou ela geladinha, tá? Não dá pra você aquecer ela, pra grelhar frango, pra fritar ovo. Não dá, gente. Ela não derrete, ela não é gordura, tá bom? De resto, é só sucesso. Você vai ter uma manteiga deliciosa pra você passar aí na sua torradinha, na sua tapioca. Faça tapioca com ovo e passa essa manteiguinha aqui que vocês vão amar. Perfeita! E aí pra conservar, é só você tampar direitinho, levar pra geladeira e deixar aí por até duas semanas. Você pode ficar de olho no sabor. Se você vê alguma alteração, é porque já pode descartar. Mas eu acho que até duas semanas ela aguenta perfeitamente porque a gente adicionou sal aqui. Então o sal ajuda a conservar com tranquilidade, além também dela estar refrigerada, tá bom? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa receita. Se você gostou, compartilhe com um amigo. Principalmente aquele seu amigo que não pode consumir leite, que isso aqui vai salvar ele. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação pra você não perder nenhuma novidade. Eu te espero no próximo episódio. Um beijo e até lá. E vá assistir os outros episódios, viu gente? Que essa temporada de vídeo todo dia tá acabando.